Chegou o trator da putaria viajou Eu gosto delas, elas que me satisfaz Eu gosto delas, elas que me satisfaz Não tem amor, só tem prazer, ó que demais Não tem amor, só tem prazer, ó que demais Não é gastar dinheiro, isso é investimento, vai Vem de quatro paixota que eu comi, te pago e não tem sentimento JT Graff, a qualidade do som no aí de voz Sem sentimento Sem, sente o Paulo adentro Sem, sente o Paulo adentro Sem sentimento Cente o Paulo adentro Sente, sente o Paulo adentro Sente, sente isso minha filha, vai 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 Sente o Paulo adentro Sente o Paulo adentro Sente o Paulo adentro Vai, sem sentimento Chegou o trator da putaria viajou Eu gosto delas, elas que me satisfaz Eu gosto delas, elas que me satisfaz Não tem almoço, só tem prazer, ó que demais Não tem almoço, só tem prazer, ó que demais Não é gastar dinheiro Isso é investimento, vai Vem de 4 com a J que o convite paga e não tem sentimento Sente, sente o Paulo adentro, sente JV Grave, a qualidade do som faltou de voo Sem sentimento, sente, sente o Paulo adentro, sente Sente o Paulo adentro, sente, sente o Paulo adentro, vai Sem sentimento, DJ Lula Bela, o melhor que tá tendo, véi Sente, sente o Paulo adentro, sente, sente o Paulo adentro De 4, mãe de 4, algema, vai, vai, vai Sem sentimento Sente, sente o Paulo adentro, sente, sente o Paulo adentro, vai Sem sentimento O Gravações O Probleminha da Cidade O Bedão adentro, no final sabão, vai, 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 vai Não é gasto o Paulo adentro, vai, 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 vai , vai, vai! Obrigado.